Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo, depois de muito tempo nesse channel sem vídeo Eu trago a vocês mais um mod showcase, só que dessa vez o mod showcase Esse mod showcase é um mod showcase muito complexo Eu passei um puta de um tempo fazendo esse mod showcase, espero que vocês gostem E o mod é o Random Thinks, galera Ai meu Deus, Giovanni, mas o que é o Random Thinks? Random Thinks é aquele mod que você encontrou no ultimato, que tem aquele timing na bottom Onde os caras ficam andando, pegam tempo e depois botam nas máquinas E as máquinas começam a ficar, meu Deus do céu, tempo Mas não tem só isso, o Random Thinks adiciona muitos blocos e itens aleatórios Que melhoram a sua gameplay de vários jeitos Então galera, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí no canal, dá o like E entra no Discord do canal, me dá uma força, a gente tem várias coisas lá no Discord Eu fico online todo dia, porque eu sou meio desocupado Eu também tenho o mod da semana lá no Discord, onde a gente, cada semana a gente tem um mod diferente lá Apresentando pro pessoal do Discord E nessa semana o Random Thinks também tá na votação do mod da semana Você mesmo que vota, tá? E vai lá, dá uma força lá no Discord do canal Tá aqui o link na description E vamos pro mod, galera, que eu tô very ansioso E é isso, vamos pro mod Galera, pra começar o nosso tutorial de 100% do Random Thinks A gente tem aqui, primeiramente, o Analog Emitter, galera O Analog Emitter, ele basicamente vai deixar você configurar transmissões de redstone Olha, meu Giovanni, como eu faço isso? Basicamente, ele vai pegar algum tipo de sinal de redstone que venha do lado que tá vindo essa bola, tá vendo? Ela vai pegar uma transmissão de redstone que vem dessa bola E agora você consegue transmitir esse redstone por todos os outros lados do Analog Emitter Mas como? Ele vai transmitir isso com sua configuração Você configura de 1 a 15 quanto de redstone, quanto de sinal de redstone você quer que o Analog Emitter transmita Basicamente, ele amplia o sinal de redstone O que seria só pra esse bloco, ele tá aplicando pra todas as faces do Analog Emitter Basicamente Por exemplo, eu acendi essas 3 redstone lamps de uma vez por causa do Analog Emitter Olha que legal, me ajudando a acender lâmpadas na minha vida O próximo item aqui da nossa categoria de redstone é o Advanced Redstone Tarch Que é uma tocha de redstone basicamente que tem 2 sinais Ela tem um sinal enquanto ela tá acesa, que ela tá vermelha Estica uma coisa mais chapeuzinho vermelho, ela tá transmitindo enquanto tá acesa um 3 de sinal E quando eu desativo ela, ela fica verdinha, uma coisa mais xereque E ela agora tá transmitindo 10 de sinal Eu também posso regular isso, ou seja, eu posso fazer com a minha tocha de redstone Transmito um sinal enquanto está acesa e um sinal enquanto está ligada e desligada no caso Posso transmitir 0 de sinal enquanto ela estiver acesa também, o que não vai fazer sentido Mas aqui no Minecraft tudo é possível O terceiro item daqui da nossa categoria redstone é o Advanced Redstone Repeater É basicamente um repeater de redstone que você pode configurar o delay dele Você vai acender, é um repeater basicamente E você consegue configurar o delay dele passar o sinal Então você consegue colocar um delay bem interessante Você turn on, quanto tempo que ele vai demorar pra acender E turn off, quanto tempo vai demorar pra desligar Aqui ó, tá vendo? Ele ficou um bom mais tempo, por quê? Porque o turn off tá com um número maior Então ele ficou mais tempo ligado pra poder desligar Basicamente, eu sou meio confuso na explicação Sou meio confuso na explicação Mas eu acho que deu pra entender Matilda tá aqui no meio, né? Mas a gente ignora Matilda e vamos pra próxima categoria de itens O próximo bloco que eu quero mostrar pra vocês São os tingimentos de blocos do Minecraft A gente tem aqui, por exemplo, a grama verde, a grama rosa O bloco luminoso rosa O tijolo rosa E o tijolo luminoso rosa E o tijolo translúcido rosa Sim, family Ele é translúcido Você consegue ver atrás dele Uau, very chique, sim Basicamente, a gente tem em todas as cores do Minecraft Por exemplo, eu posso vir aqui, ó Deixa eu vir aqui no mod E a gente tem em todas as cores do Minecraft Aqui tem os translúcidos, os luminosos As gramas E pra você fazer isso, você consegue pintar Com esse blue glass seed Como você faz ele, você bota um bloco de grama Ele vai dar um grass seed Com essa grass seed você consegue fazer todas as outras tinturas Por exemplo, eu botei uma cocoa beans E ficou uma tintura marrom Então você consegue fazer todas essas tinturas só com isso E outra coisa legal Se você tiver um grass seed Um grass seed, por exemplo, pegar o azul E você pintar uma dirt Ela vai pegar a cor Que você tá com seu grass seed E ela se espalha, tá? Ó, eu tô quebrei aqui dos lados Ela vai se espalhar Eu vou até pegar Destruir a decoração, né? Porque eu sou meio estranho Ó, ela se espalhando Você viu? Ela se espalhando Então basicamente Ela se espalha Como se fosse um bloco normal Só que ela não vai pintar Blocos com essa cor do Minecraft mesmo Porque já é considerado Uma cor de bloco O próximo bloco Que eu quero mostrar pra vocês É o slime compactado Pra você compactar slime Uma coisa muito interessante aqui Você pode compactar slimes Do Minecraft agora E aumentar a sua eficiência O slime Quando eu pulo nele Eu faço a pulane nele Ele deixa a gente dar Uma queicadinha básica Mas a gente não quer Dar uma queicadinha básica Então eu dou aqui Eu bato o capar no slime Eu falo Não, você vai E quando eu pulo nele Olha, uma queicadinha mais grande Mas eu quero compactar mais O meu slime Você consegue compactar ele E olha, meu Deus do céu Luciano Huck É você? Não É um slime compactado E quando eu bato mais uma vez Quatro vezes Eu me sinto João No pé de feijão Mas sem o pé de feijão E sem o João E sem o gigante E sem a galinha dos ovos de ouro Só com o slime compactado Em breve nas melhores lojas Então a gente tem aqui também O slime compactado Pra você aí de casa Os próximos blocos aqui Do Random Things Que eu quero mostrar pra vocês É o Contact Lever E o Contact Button O Contact Lever E o Contact Button São basicamente Blocos transformadores Eles transformam O bloco que você colocar Na frente deles Numa Lever Ou num botão Lever o que é Lever? Alavanca, beleza? Por exemplo Eu posso fazer Com que o meu slime Seja um botão E com que o meu slime Seja uma alavanca Da hora, né? E amém em breve Nas melhores livrarias O Contact Lever E o Contact Button Eu não tô mostrando as receitas Porque eu atendei pra isso, né? Mas, ó Se vocês querem ver Mostrei a receita Vamos continuar então Family Esse aqui, galera É uma coisa um pouco mais complicada O que que eu queria explicar? Esse são Spectre Coil Isso aqui Eu não consigo explicar pra vocês Porque eu preciso de mods De energia Pra isso aqui funcionar Então Eu não vou poder explicar isso pra vocês Também eu não ia conseguir Porque eu sou meio burro Porque eu sou muito estranho Com mods técnicos Mas, basicamente Isso é Energia via Wi-Fi Sem usar o É o Flux Plug, sabe? Aquele mod lá O Flux Network Basicamente é energia via Wi-Fi Mas eu não vou conseguir explicar Isso aqui pra vocês Então Sorry Próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês Galera É o Spectre Lens O Spectre Lens, galera É uma coisa muito, muito interessante O que que acontece com o Spectre Lens? Ele faz com que o efeito Que você bota no sua No seu beacon O efeito que você bota no seu beacon Fique na dimensão inteira Ou seja Ele expande o beacon E você usa Os Spectre Inglots Esmeralda, Diamante E um Glass Mas Giovanni Como que eu faço o Spectre Inglot? Basicamente Pra você fazer o Spectre Inglot Você precisa de Ectoplasma Né, family? Mas Giovanni Como que eu faço o ectoplasma? Mata os bichos Os bichos vão dropar um fantasminha Nesse fantasminha Você consegue pegar o ectoplasma Mas você não consegue Bater no fantasminha Porque, meu anjo Você não é um fantasminha Pra bater no fantasminha Então você precisa de uma Spectre Sword Então é aí que a gente Vem a ironia Nossa, mas pra bater no fantasma Eu preciso ter matado o fantasma Sim Só que Fantasmas levam dano de poção Não me pergunte por que Então se você pegar Uma poção de Night Vision Não Mas se você pegar uma poção Aquelas poções que dá dano Por exemplo Essa aqui, ó Colapso Você joga no fantasma E ele vai levar dano Basicamente Então você consegue Dar dano no fantasma Com poções Até você pegar a espada Dos fantasmas Que é a Spectre Sword Com isso você consegue O ectoplasma E com ele Você consegue fazer A Spectre Sapling A Spectre Sapling Quando você quebra As folhas dela Você tem chances De conseguir pegar A ectoplasma Então é um jeito mais fácil Como que eu faço A Spectre Sapling, Giovanni? Você bota uma sapling Na moda Minecraft Aquela que você usa Para fazer aquelas árvores chiques Que você tem no seu mundo Taca a gosma Desfantasma nela Pronto Árvore Espectral Ela vai crescer Vai virar uma árvore Bela, bonita, cheirosa Com seus blocos A gente tem que ter aqui A influência dos blocos Da Spectre Ela tem os seus blocos Ela faz a sua beleza interna Os blocos E a gente consegue Ver atrás dela Os blocos Como o próprio nome diz São espectros Então a gente consegue Ver atrás deles A gente consegue ver Através desses blocos Porque eles são blocos De espectro Uau E o próximo bloco Eu quero mostrar Para vocês, gente É uma coisa muito inovadora Que é o Trigger Glass É basicamente um bloco Que quando ativado Com sinal de redstone Ele desaparece Então tudo que tiver nele Cai Ele é sólido Só que quando ele é ativado Com o bloco redstone Ele desaparece É um vidro que faz isso Basicamente Ele ativa Vai ficar 3 segundos Depois ele vai voltar Viu? Interessantíssimo Interessantíssimo Esse é o Trigger Glass E vamos para as próximas Categorias de mod Galera Continuando Esse mod lindo Cheiroso Que é o El Handle Thinks Coisas Randômicas A gente tem aqui O Brock Breaker Como o nome diz Ele quebra blocos Basicamente Você bota o bloco Na frente dele Ele vai quebrar o bloco É simples esse bloco É simples É intuitivo Farm Se você tiver no criativo Você consegue fazer uma farm É só você colocar um bloco ali Que ele vai ficar duplicando Ele quebra ele mesmo Ele é um pouco assassino Com a família dele Porque ele não tem Ele não tem sanidade Mas Giovanni Meu Deus Se eu botar qualquer bloco Na frente dele Ele vai quebrar Eu não consigo configurar isso Em que época você vive Meu caro Se você botar uma lever nele Você consegue Fechar o sinal de redstone dele Fazendo com que Ele pare de quebrar as coisas Por exemplo Vou desligar Não quebrou mais A gente conseguiu controlar o fofo Então isso aqui É o block breaker Em inglês Hoje está falho Próximo mob Próximo mob Não Próximo bloco É o biome Biome radar Basicamente Isso aqui não funciona No terreno super plano Mas ele é um radar de biomas Você consegue encontrar biomas A partir disso aqui Você consegue achar Esses cristais Que estão aqui dentro Que são os biome crystals Dentro de dungeons E cada um tem Um biome em específico Você consegue Cada cristal De cada bioma Então você coloca o cristal ali Isso aqui vai fazer uns efeitos Quando o negocinho do meio Aqui tiver coisado Você vai conseguir achar O bioma que você quer Ele vai te dar as localizações Basicamente vai começar a chover Os shaders não deixam Então vamos continuar Continuando esse negócio De bioma Uma coisa mais bioma A gente tem os blocos De bioma Gente Os blocos de bioma Eles mudam de cor A partir do bioma Como o super plano Não funciona isso Porque o super plano Não tem bioma O bioma do super plano É o super plano Ele é muito bem intuitivo A ponto disso Então a gente não consegue Mostrar isso pra vocês Mas eu tenho outro mundo Pra poder mostrar Só os itens desse mod E eu vou mostrar isso aqui Pra vocês Se eu lembrar Porque eu tô meio esquecido Isabelle Lembra disso pra mim Continuando A gente tem aqui galera Um bloco muito criativo Muito Muito criativo Eu esqueci o nome É o bloco destabilizer Pra você Que tá destabilizado Com a vida Ele faz isso Com o minecraft Também Ele bota gravidade Nos blocos Basicamente Ele vai colocar A gravidade Em qualquer tipo de bloco Botei esses vidros Para a mera ilustração Ilustrativa Mais você consegue Colocar gravidade Em qualquer bloco Ele faz os blocos Cair basicamente É um bloco Muito interessante Muito interessante Próximo bloco Que eu quero mostrar Pra vocês É o Block of Sticks E o Returning Block of Sticks São blocos Muito fáceis de fazer Esse aqui É só esse aqui E esse aqui É só esse aqui Com uma enderpeel O que esse bloco faz? Ele é um bloco Que você vai colocar Ele no chão Você vai colocar Ele no chão E ele vai sumir Depois de 10 segundos Ele vai se Automaticamente quebrar Eu não vou esperar 10 segundos Mas eu vou continuar Explicando pra vocês Esse bloco serve Pra você subir Pros lugares Tá vendo? Ele serve Pra você subir Pros lugares E sem ficar Aqueles montoeiros De bloco feio No céu Mas Giovanni Pra que a gente Ter o rosto Se o laranja Se o outro Faz a mesma coisa Que o roxo Aí que tá O roxo também Faz a mesma coisa Galera Mas o roxo Ele volta Pro seu inventário Então tipo Quando você bota eles Eu vou botar No game mod 0 Ele vai voltar Pro meu inventário Como se ó Tá vendo ali ó Como se nada Tivesse acontecido Ele volta Pro inventário Do player Mais próximo É esse que o bloco Roxo faz Esse bloco Of sticks Continuando galera Eu tenho aqui Outro bloco Genial Desse mod Que eu esqueci O nome também Que é o Shot detector E o O global Shot detector É isso mesmo Basicamente galera Isso aqui que acontece Ele ativa o redstone A partir do chat Se eu mandar um Oi No chat Porque eu configurei Ele como oi Ele vai ativar Um sinal de redstone Eu só mandei um oi No chat E se eu mandar um Hello No chat Ele vai ativar Aquele sinal de redstone Por que? Esse aqui só serve Pro player que colocou ele Você pode configurar Por exemplo Colocar aqui Los Angeles Los Angeles Botei Los Angeles Aqui Então se eu escrever oi Não vai pegar Não tá ativando Eu botei Los Angeles Botei Los Angeles Pegou O que você pode fazer com isso? Porta secreta Esse aqui galera Ele serve pra todo mundo Tiver no server Todo mundo Tá ali Hello Eu tenho até um card aqui Tem que ter o ID card né Aí você bota Hello ali Ele ativa também É um bloco muito interessante Pra você fazer Passagens secretas Porque você não precisa Ter esse aqui à vista Você bota Sei lá em algum lugar Você vai lá Los Angeles Aí abre a sua base Abre a sua caverna Dos X-Men pra você E o próximo bloco Que eu tenho que mostrar pra vocês Que tá me dando medo Esse bloco São as crafting tables chique Você agora consegue fazer Crafting tables De blocos diferentes Todas com uma textura diferente É a mesma coisa Uma crafting table Você vai carfitar itens nela Mas você consegue fazê-la Com blocos diferentes O próximo bloco Que eu tenho que mostrar pra vocês Galera Ele é muito Muito genial Com o shaders Ele fica Meio bugado Mas é basicamente Isso Quando você chega perto Ele aparece E quando você afasta Ele finge que é um bloco sólido Quando você afasta Ele finge que é um bloco sólido E quando você chega perto Ele desaparece E esse aqui Quando você tá longe Ele Não Quando você tá perto Quando você tá longe Parece que é um bloco Que não tem bloco ali Mas quando você chegar perto Bum Parede de blocos sólidos Esses aqui São nada mais Nada menos Que os Diafonos bloc E o inverta diafonos bloc Pra você fazer Um diafonos bloc Que você basicamente Precisa de uma coisa básica Uma crafting table Ó O diafonos bloc A gente faz desse jeito Ó Um quartis grass Que é desse jeito Um quartis vidro E muito vidro Um vidro de cada cor Aí você faz Quatro diafonos bloc Você consegue trocar A textura dele Botando um bloco Do lado dele Tá vendo? E se você botar só ele Ele inverte Esse aqui É o diafonos bloco normal Que ele é sólido assim É quando você chega perto Ele desaparece E esse aqui é o invertido Que é a inversão daquele Né gente? Vamos ser um pouquinho esperto Basicamente Ele só se inverte Esse que é o engraçado Desses blocos Diafonos Você consegue botar Qualquer textura nele Até uma crafting table Por exemplo Ó Inverta de crafting table Então Aqui a gente tem Aqui a crafting table Que tá fazendo A iluminação dela Tá vendo? Aí eu chego perto Da crafting table A crafting table Aparece Tá vendo? Tô longe Não tô vendo Crafting table Cheguei perto Uh Crafting table É craftável? Não Mas é um diafonos bloco É uma coisa chique Que você pode colocar No seu mundo Vale experimentar O próximo galera Um dos Meu Deus Isso é genial Isso é realmente genial É a Dying Machine A Dying Machine Você consegue mudar A cor dos encantamentos Você consegue mudar A cor dos encantamentos Exatamente o que eu tô falando Pra você Que você tá me ouvindo Vou pegar aqui uma sword Uma coisa básica Uma swordzinha E pegar aqui Um book Porque eu esqueci o nome Dos encantamentos Vou pegar um book aqui ó Combate Smite 2 Venho aqui na minha bigorna Boto a minha sword E boto aqui Ah meu Deus Que encantamento feio Ela está muito feia Encantada Não tem problema Meu caro jovem Eu pego aqui Um corante verde Boto a minha espada Boto o corante E eu consigo mudar A cor do meu encantamento Para verde Olha isso Sim exatamente Agora eu tenho uma espada Do mesmo jeito Só que um encantamento verde Isso aqui é uma placa Que eu encantei Com o cinza E isso aqui É uma espada Que eu encontrei Com o laranja Tem um dai laranja ali E basicamente Você não consegue Fazer isso também Com armadura Gente Eu não tô brincando Você consegue fazer isso Com armaduras Isso aqui é uma armadura de ouro Encantada com 4 cores diferentes E mano É muito muito criativo isso aqui Eu acho que a Minecraft Devia investir Nesse tipo de bloco O próximo bloco aqui do mod É o Ender Bridge O Prismarine E o Ender Bridge Ender mesmo E o bloco deles Que é o Ender Anchor Prismarine Ender Bridge E o Ender Bridge São basicamente Pontes Que você não precisa Ter blocos Pra você cair A árvore cresceu aqui Aquela árvore lá Que eu falei pra vocês O que acontece aqui galera Vamos explicar Esses blocos Eles vão sempre procurar Uma âncora Eles não se importam A direção Você consegue botar Por exemplo Um desse aqui Aqui E um desse aqui A mil blocos de lá A única coisa que muda É o tempo de locomoção Pra eles Como assim Giovanni Esse bloco aqui Ele é um pouco mais lento Porque ele vai fazer Se eu não me engano 20 blocos por segundo E esse aqui O de cima O Prismarine Ele faz 100 blocos por segundo Mas sem o que Giovanni? 100 de locomoção gente Eu vou ativar O sinal de redstone Que ele precisa De um sinal de redstone E eu vou pra aquele lugar ali Acalmei Viu? É uma ponte invisível Que você consegue conectar Um lado ao outro Basicamente Só que você viu Que demorou um pouco Porque ele faz Uma quantidade de blocos Por segundo Enquanto esse aqui Vai ser instantâneo Eu só preciso ver Esse aí Viu? Foi instantâneo Por que foi instantâneo? Porque esse aqui É mais rápido Ele se move Mais blocos por segundo Do que aquele lá Eu vou até lá de novo Você bota aqui Você pode colocar Uma pressura de preto Até mais fácil Viu? Mais rápido É basicamente isso Que essas ender bridge faz Porque o nome já diz Ender bridge Aí esse aqui É o crafting Aí você precisa De uma ender bridge Que é desse jeito Você precisa Dessa stable aqui Que é bem legal também Que depois eu vou explicar Pra vocês O que ela faz Beleza galera Continuando aqui Se é Tidá de sleeping Animais Monstros Players Itens Aí você pode customizar também Que o custom Já é com o filtro Esse filtro aqui É de galinha Esse filtro você faz Desse jeito assim Tá vendo? Aí você bate nele Com o mod Com o mod Com o direito E ele consegue Pegar a essência Daquele mob E ele ativa o filtro Aqui ele Eu tá pra todas As entidades Todas as entidades E eu botei O raio dele em um Então tem que chegar Muito pertinho Ele ativou Viu? Todas as entidades Ele ativa Eu posso botar O raio dele Por exemplo Pra quatro Quatro aqui Se eu botar Em todos os quatro É um quatro Quadradão mesmo Pra cima também Quatro pra cima Quatro pro lado Quatro pro outro lado Ah Botei pra quatro Ele tá ativando Porque tem alguma Entidade num raio De quatro Que entidade que é? Não sei Herobrine? Talvez Mas ele está ativando Tá ativando Porque acho que é Porque eu tô perto Mas basicamente É isso que acontece Ele é um detector De entidades Próximo bloco Que eu tenho que mostrar Pra vocês É o Fertilized Dirt O Dirt Você que decide Aí de caso O inglês é seu O Fertilized Dirt É basicamente Uma terra fertilizada Que você não precisa De água E ela cresce Mais rápido Isso aqui Eu pulo Tá vendo? Isso aqui cresceu Sem água Ela não vai murchar E se eu pular Em cima Ela não quebra Basicamente Só que quando você Bota a Fertilized Dirt Você precisa Ainda ter uma Arroy Pra você poder Arar essa terra Basicamente Você arar Essa terra Com arroy E agora você consegue Plantar coisas aqui Qualquer uma das sementes Até vou pegar Essa aqui Lotus Seed Não Essa aqui Não funciona Seu animal Deteta Aqui Pumpkin Seed Você bota Pumpkin Seed E pronto Oh meu Deus do céu Mas que mundo triste Porque chove tanto Aí ele não vai precisar De água Você não precisa Arregar Você não precisa Fazer nada Só vai deixar assim Que pronto Ele vai crescer Mais rápido Até E você vai ter Toda essa mecânica Com você O próximo bloco Nessa categoria Pra gente ir pra Próximo Esse é o último É o Fluid Display É basicamente Um dos blocos Mais estranhos Que eu já vi Na minha vida Ele é um display De líquidos Como assim Giovanni Você vem Pega um líquido Bota nele E ele vai mostrar Aquele líquido Como se ele fosse Um bloco Você consegue subir No líquido E tudo mais Você bate com o direito Nele que ele vai trocar Pra corrente O líquido É simples É um bloco Muito Muito normal Muito normal Não Muito estranho Ó Pronto Display de líquidos Olha que chique É basicamente Isso que o Fluid Display Faz A receita dele Calma aí Basicamente É muito simples E vamos Pra próxima Sessão De itens Que aquela vez Eu falei Mods Mas é Itens Galera Nessa sessão Eu vou um pouco Mais rápido Porque tem muita Coisa pra mostrar Nesse mod Então vamos lá O primeiro Mod Na verdade Bloco É o Igniter Que é um bloco Que bota fogo No chão Ele tem Três estilos O Tuggle Fire Que bota só o fogo Que você pode apagar Suave Tem o O Ignite Que ele bota o fogo Ele bota o fogo Botou o fogo Ele e o fogo Ó Esse Tuggle Fire Esse Tuggle Fire Ele não vai apagar Esse Tuggle Fire Só se você apagar Ignite Ele vai botar o fogo O fogo vai apagar depois Simples E o último E o último Que é o Keep Ignited Esse aqui você não consegue apagar Ele apagou Esse bloco Ele vai colocar fogo É basicamente isso Que esse item faz Aí eu desligo Deixa eu trocar aqui Tuggle Fire Beleza Esse é o Igniter Próximo bloco É o Imbuim Station Cada um desses itens Chama Imbuim Eles são como se fossem Poções muito roubadas Tem quatro Imbuim no mod O Fire Imbuim Que quando você bebe Você vai dar dano num bob Ele começa a pegar fogo Ó, o Fire Imbuim Ele vai por 20 minutos Todos os Imbuim são 20 minutos O Poison Imbuim Que quando você bebe O mob começa a ter o efeito de Poison Ó, tá vendo? Você vai dar Poison no mob Quando você bebe esse Poison Imbuim O Wither Imbuim Que é basicamente o efeito do Wither Chique também, né? E o Experience Imbuim Esse aqui é legal Pra quando você matar o mob Ele você vai ganhar mais experiência Se eu não me engano É 50% a mais de experiência Que você ganha Com o Experience Imbuim Bem simples Esses Imbuim São quatro Imbuim E você faz eles na Imbuim Station Eu não lembro Eu não sei se vai mostrar aqui Como que faz as Imbuim Mas se mostrar já Soluciona um pouco Do minha vida, né? Ah, aqui Experience Imbuim Tá vendo? Você vai usar o Leather Magic Beam Que você faz com um Beam Você vai usar também Ah, esse aqui é o Cold Blaze Fint Você faz a Fire Com uma Wither Bem simples Esse aqui é Imbuim Station Esse aqui é confuso É o Inventory Retolder Esse aqui Ele basicamente Ele vai Puxar itens do seu inventário Eu vou dar um exemplo Bem legal Usando outro bloco Que eu vou explicar Pra vocês depois Que é o Player Interface Se eu botar o Player Interface aqui Estão todos virados pro sul Ele vai sugar todos Meus itens do inventário Esse aqui ele suga itens Do inventário A gente perto Entendeu? E veio tudo pros baús Viu? Eu não sei usar esse item direito Então não posso explicar Pra vocês como configura E tal Mas ele é um item Que suga itens Dos players ao redor Basicamente Vamos lá Próximo item A gente tem aqui O Inventory Tester Ele vai ficar Mandando um sinal de redstone Testando o item Que tá aqui Ele tá mandando um sinal De redstone Porque não tem Esse item aqui Quando você bota esse item Ele para de mandar o sinal É outro item Que é muito confuso E que eu também Não entendi muito bem Então provavelmente Eu nunca vou usar esse item Mas ele tá no mod E tem que mostrar Próximo item Que eu tenho que mostrar pra vocês Item não Bloca o seu burro do caramba É o Iron Dropper O Iron Dropper Ele é um Ele é um Basicamente Um Comic Conome Um dropper Só que configurável A gente tem aqui A configuração de Ejet Continuous Que ele vai ficar Ejetando Na mesma linha Tá vendo? Esse é o Ejet Continuous Deixa eu desligar aqui A gente tem a configuração Do Ejet Continuous Sem nada Você não precisa de De sinal de Redstone Só ele vai ficar Ejetando Tem o Ejet O Impulsed Que é o Dropper normal É basicamente O Dropper normal Esse aqui E a gente tem O Ejet Continuous E aqui a gente tem O Delay Tem o 5 Que é o O 20 E o 0 Que é muito rápido O 0 é o mais rápido Basicamente Deixa eu pausar Esse aqui E aqui E aqui A gente tem também A velocidade A velocidade A quantidade Que ele vai bater Por hora Tipo Vai rapidão É onde ele vai jogar Esse bloco Por exemplo O pontinho É assim Tá vendo? Se eu botar isso aqui Ele joga Para um monte de bloco Ao redor Basicamente Ele A velocidade É só onde Que ele vai ir Basicamente E os efeitos Tem o efeito De som O efeito De partícula Tá aqui E o efeito De som E partícula Mas você pode Deixar sem efeitos Também Que não muda Muita coisa Esse aqui É o Iron Hopper Eu achei bem chique Também Tem um hopper Que você pode configurar E vamos Para o próximo item Que é o Item Collector E o Advanced Item Collector Esse aqui É basicamente Sabe aqueles Hopper Aqueles Aqueles Vacuum Hopper Esse aqui É um Vacuum Hopper Chique Ó Eu vou já estar jogando Tá vendo Tá sumindo Por que tá sumindo Porque esses dois Bistinhos estão coletando Eles estão coletando Esse aqui Tá coletando menos Porque esse aqui É o avançado O avançado Ele tem prioridade E você pode configurar ele Você pode configurar O raio Que ele vai coletar Os itens Pode colocar um filtro De item aqui também Que você faz Desse jeito Deixa eu pesquisar Aqui para vocês Esse aqui É o filtro de item Você faz desse jeito O filtro de item E você pode colocar O filtro de item aqui E ele vai coletar Esses itens Esses são os Itens Collectors O próximo bloco Que eu tenho que mostrar Para vocês É o Lapid Glass Lapid Glass Ele é um bloco Que é simples Ele é Sólido para players E não é sólido Para mobs Tá vendo Basicamente é assim Ó O mob ele está ali Ele pode ultrapassar Esse bloco Eu não posso O mob pode Tá vendo Ele leva dano De qualquer jeito Mas eu não posso ultrapassar O mob pode ultrapassar O bloco Esse aqui É o Lapid Glass É um bloco Bem feio Na minha opinião Mas né Tá aí É para usar O próximo bloco É a Lápis Lamp Se eu não me engano É uma lâmpada Que emite luz Só que os mob Continuam nascendo Basicamente E esse aqui É o Light Redirector Gente Esse bloco É o bloco Mais troll De todos Para vocês Esse aqui É um bloco De diamante Certo Mas eu pego Ele é um bloco De terra E esse aqui É um bloco De diamante Esse bloco Ele troca A textura Dos blocos Simplesmente Faz isso Olha que legal Por exemplo Eu tenho um diamante Desse lado E ele vai trocar A textura Com esse lado Aqui ó Viu Com dois Não dá Viu É muito Muito interessante Esse bloco Ele troca A textura Dos blocos Esse aqui Também está Trascado Então esse aqui É o Hopper E esse aqui É um Desart Esse aqui Eu consigo abrir Esse aqui Eu não consigo E quando você Dá direito No bloco Ele fica vermelhinho Quer dizer que Ele vai ignorar Essa face Ou seja Se eu dar vermelhinho Aqui Mesmo colocando Um bloco aqui Ele não vai Tá vendo Ele vai Ele vai transmitir Aquela Mas ó Por exemplo Se eu botar aqui Era para ele ignorar Ah tem que ignorar As duas faces Ah então Aqui não é para ele fazer nada Tá vendo ó Ignorou as duas faces Ele não vai fazer nada Basicamente Esse aqui É um bloco Bem trollzinho Que dá para você Trovar muita gente Próximo bloco Próximo item também Que é o Lotus Blossom O Lotus Blossom Quando você Você vai achar Essa flor chica Aqui nos Biomas de Neve E quando você Quebrar ela Ela vai te dar Esse item aqui ó O Lotus Blossom E também vai dar Uma semente Que é a Lotus Seed Quando você comer O Lotus Blossom Tá vendo ó Você vai ganhar Experiência Basicamente Esse aqui É um bloco Muito divertido O nome dele É Notification Interface É um bloco Ele pode fazer Notificações ó Se o mundo existe Graças a Deus Porque existe E eu mandei ali Se você inscreva Se você vai ganhar um doll Você pode colocar A mensagem O ícone da mensagem Chique Chique Vegano Uma coisa assim Uma coisa Apetitosa né Uma coisa vegana E é basicamente isso Esse aqui É outro bloco Que eu quero mostrar para vocês Que é o Online Detector Não funciona Porque eu estou sozinho Mas basicamente Um bloco que vai transmitir Um sinal de redstone Se o player Que está nele Se o player Que você colocar o nome aqui Tiver online Por exemplo Tá o meu nome aqui né Porque só tá eu no mundo Então tipo Se eu botar aqui por exemplo Ah é o Resident Evil Saiu da fase Saiu da fase dele De homem triste Ah nem sei Como que escreve O mau nome do cara Vou botar assim mesmo Se Resident Evil Se tiver Se tiver online Vai aparecer aqui Pra mim Vai transmitir Um sinal de redstone Já que as indivíduas Não tá online Não tá transmitindo nada Mas Giovanni M Youtuber famoso 10 bilhões de inscritos Tá online Então o que acontece Transmite o sinal de redstone Esse aqui É um online detector O próximo bloco É a Peace Candle Peace Candle Faz com que Mobs Passivos Agressivos Não nasçam Simplesmente Eles não vão nascer Essa é o que a Peace Candle faz Eles vai fazer com que Mobs Qualquer tipo de mob Não nasça Chique né Muito chique Então vamos pra próxima Sessão de blocos Porque ainda não acabou Eu sei isso Logo esse mod é torturante Vamos pra próxima sessão A próxima E última Graças aos bons Amém Amém A próxima e última Sessão Aqui dos blocos É essa sessão aqui Que começa Essa com a fofa Cheirosa A Pitcher Plant A Pitcher Plant Ela enche tudo Que tinha ao redor dela De água Ou seja Botei dois caldeirão Não tinha nada Quando eu botei Esse caldeirão E ela encheu pra mim Porque ela é fofa Te amo Como diz ela Pitcher Plant Tá aqui E a gente tem o próximo Que bloco Já do lado Já coisa rápida Que são as plataformas Plataformas Elas são nada Elas não são nada Quando você passa No meio delas Mas quando você Pessoa de casa Cozinheira Mãe de família Pai de família Ou jovem Desempregado Que tá jogando Minecraft As 4 da manhã A gente tem aqui Uma plataforma Que você consegue Passar no meio Dos blocos É muito seque Praticamente Essa aqui é o que A plataforma faz Esse aqui É o bloco Que eu tava falando Pra vocês Que é o Player Interface Ele simula Interface De um player Você consegue usar Esse aqui Com vários outros Blocos do mod O que eu não vou ensinar Porque eu sou meio burro Mas ó Basicamente Armazenamento É esse ícone Escudos É esse ícone Escudo aqui no caso Escudo Armazenamento Aqui a gente tem Em cima Armaduras Que é esse ícone Armadura E aqui de baixo A gente tem o que A gente tem o que A gente tem o hotbar Que é essa parte Aqui de baixo Entendeu Esse é o que Esse bloco faz Ele simula isso Então você consegue Usar ele Com outros blocos Basicamente Ó O que tava mostrado Nesse bloco aqui Que eu usei Você consegue usar ele Com outros blocos Pra dar algumas coisas Diferentes Pro seu Minecraft Eu não sei usar ele Muito bem Então não me julguem Tá Próxima coisa Que eu quero mostrar Pra vocês A gente tem que entrar Numa salinha Que eu preparei Exatamente pra isso É o Potion Vaporizer Potion Vaporizer Ele sela Quando você tiver uma sala Você pode selar uma sala E ele vai Transmitir um efeito De poção Naquela sala Uau Por exemplo Eu vou pegar aqui A poção de Swiftness Que é pra ficar Sai correndo Igual uma louca Eu boto aqui No Potion Vaporizer Boto aqui Algum tipo de Combustível E ele vai passar E ele vai passar Esse efeito Pra essa sala Então nessa sala Eu tenho Speed 2 Mas se eu Descelar essa sala Eu descelei Aquela sala Tá vendo Eu perdi a Speed Ó Vai acabar a Speed Ó Não acabou a Speed Era passar Descelei Quebrei 2 blocos Descelei a sala Então a sala Não tá selada Não funciona o efeito Basicamente é isso Que o Potion Vaporizer Faz Ele vai funcionar Com esse efeito Enquanto Enquanto a poção Que você colocar Ative a Coisadas Ele faz as partículas Bem chiques Próximo bloco É o Quartz Glass Que ele é o inverso Do lápis Enquanto o lápis Pra essa ovelhinha Chique Esperta Tentando fugir Nessa safada Era Era sólido Pra gente Esse bloco Não é sólido Mas pra elas Esse bloco É muito do sólido É bem do sólido Não é gasoso Não é líquido É sólido Então ele basicamente Inverte a sequência Mesma coisa Com esse bloco aqui O Quartz Lamp A Quartz Lamp Ela não transmite Luz Mas em vez disso Ela ainda faz com que Mobs não spawnem Mobs agressivos É basicamente Uma luz falsa Que vai fazer com nada Spawn Mas não vai transmitir luz Ou seja Você pode colocar Luzes diferenciadas E usar Quartz Lamp Só pra não ter Aquela coisa triste Cheirosa Decepcionante De ter Luzes feias Mas você Os mobs Não vão spawnar Próxima coisa É o Rain Shield Que é um escudo De chuva Quando você ativa O Rain Shield No meio de uma chuva Ele vai fazer uns efeitos Bem doidos Aqui Acho que dá pra mostrar Não sei Porque eu tô com Ó Um efeito doido Quando você ativa O Rain Shield Ele vai fazer com que Nessa área dele Não tenha o efeito De chuva Basicamente Viu Com o Rain Shield Ativado Ele tá ativado Não tá fazendo Partícula de chuva Nem nada Mas eu desativo O Rain Shield Eu vejo as partículas De chuva Então o Rain Shield Ativado Eu não tenho Esse problema De ter chuva No meu mundo Aquela chuva Tá batendo na minha cara Eu não tenho isso O próximo bloco É a Rainbow Lamp Que é uma lâmpada colorida Dependendo do sinal Que você transmite Tá vendo Ela muda de cor Até 15 no caso Porque 15 é um número máximo Que dá o pretão Aí É uma lâmpada colorida Bem chique também O próximo bloco Quero mostrar pra vocês Gente É o Basic Headstone Interfacer O Basic Headstone Interfacer É um sinal de Headstone Via Wi-Fi Você pode ligar Dois blocos Pra que eles Tenham sinal de Headstone Via Wi-Fi Tá vendo Que nesse bloco aqui Ele não tá nem perto Ligado Nem por baixo Vocês podem olhar Tá nem por baixo Ligado Com aquele bloco Mas quando eu ativei Ele Ele ativou Por quê? Porque tá passando Energia via Wi-Fi Vou dar um outro exemplo Pra vocês Vou ativar Esse Outra Headstone Lenta Ela vai tá aqui Vou ativar Pegar uma alavanca Ó Pegar uma alavanca Beleza O que que eu faço? Eu pego meu Headstone Tool Que é esse item aqui Feito desse jeito Eu Linco Calma aí Eu linco Cliquei nele Eu linco Clico nele Clico em quem eu quero ativar Com ele Aí eu ativo É um sinal de Headstone Via Wi-Fi E se você tiver Sem Shaders Ele vai aparecer Um negócio bem chique Aqui te mostrando Ó Por aqui dá pra ver Tá vendo? É porque os shaders Não deixa você ver Mas se você tiver Sem Shaders Mano já começou a chover de novo Esse mundo me ama Aí ele vai mostrar Um sinalzinho de Headstone Pra onde que tá indo Esse aqui É um ativador Basicamente Ele vai ativar Ele vai ativar o sinal de Headstone Ao contrário O que acontece? Você vai linkar Um ativador de Headstone Com esse bloco Aí ele vai transmitir a energia Não vai ser o bloco Ele vai transmitir a energia Pro sinal de cima Você vai transferir essa energia Pra lá Mesma coisa que aquele Basicamente Você vem Transmite pra cá Transmite pra cá Transmitiu Fofo Transmitiu Não transmitiu Então é aqui Pra cá Se eu não me engano Calma aí Calma aí Eu tô confuso Eu tô confuso Calma aí Esse aqui eu consegui fazer Calma aí Ah É isso mesmo Ó Eu vou vir Pegar esse aqui Peguei Aí eu venho Shift direito aqui É ó Shift direito Shift direito ali E eu consigo transmitir Um sinal via Wi-Fi Pra lá Próximo bloco É o bloco de Headstone De um lado só Que ele faz desse jeito É literalmente Um bloco Headstone Que só pega de um lado Os outros não transmitem energia Ele é muito útil Pra algum tipo de construção Vinicius 13 a mais Esse negócio Mas ó Bem legal Tem aqui no mod também O bloco Headstone Que só pega um lado O próximo bloco É o Slime Cube Que vai fazer com que Nesse Chunk Haja Slimes E muito mais frequente Do que Chunks normais Minecraft Ou seja Nesse Chunk aqui Vai começar a nascer Slime Como se fosse um Chunk de Slime Por causa que Esse bloco aqui Tá posicionado Ele faz desse jeito Uma Nether Star E quatro Slime Balls Você tem um Slime Cube Pra poder fazer com aquele Chunk Tem a Slime E o próximo Os dois blocos Que eu não gosto Esses blocos É o Sound Box E a Sound Dumper A Sound Box E a Sound Dumper Faz com que você Possa reproduzir Os sons do Minecraft Nela Não tipo K Música Essas coisas Mas você consegue Reproduzir Sons nela Usando esse som De Recorder E o som De Pattern Você vem no seu som De Recorder Pega esse 64 Som de Pattern E volta aqui O que acontece Com esse som de Pattern Enquanto você vai jogando O jogo Ele vai captando Os sons Quebrei aqui o bloco Botei bloco Aí ele capita Esses sons Ele vai aparecer aqui Depois Aí você consegue Transformar esses sons Em Pattern De Sons E botar aqui Pra vocês rodar Esses sons Não gosto desse bloco Eu acho meio inútil Mas é isso galera Esse aqui são todos Os blocos Do Ender Do Random Things E agora a gente vai Pros itens Do Random Things Sim Não acabou esse vídeo ainda Sim Eu estou chorando Como você descobriu Esse vídeo não acabou ainda Agora eu vou pra outro mundo Pra mostrar pra vocês Os itens Eu pretendo Fazer mais rápido Os itens E vamos pra outro mundo Vamos galera Troquei de mundo aqui Muito rápido No Vaptit Vaptit Da Negociação Eu já estou aqui No Próximo Mundo Pra explicar pra vocês Os próximos itens Nesse mod Nem vou fazer O Milagre da Edição Já vou explicar pra vocês Aqui O Lava Charm O Lava Charm Galera é basicamente Um anel Que você pode colocar No seu bálvus Ou deixar no seu inventário Ele vai fazer você ter Um pouco de resistência A lava Mas não quer dizer Que você não vai Tomar banho Vai tomar dano de lava O que que vai acontecer Quando você estiver na lava Você vai tomar inumulidade Você não vai morrer Só que você vai continuar Tomando dano Ou seja Você vem aqui Você vai ter essa barrinha Em cima do seu inventário Se você tirar o Lava Charm Você perde essa barrinha Essa barrinha Gente Vai fazer com que você Não morra pra lava Mas você tome dano da lava Ou seja É um item bem interessante Se você não quer morrer Se você não quer morrer palavra No momento Continuando desse item Você consegue encontrar Ele masmorra Se você não é craftável Você tem que encontrar Ele masmorra Porque senão Você não vai ter um item Próximo item É o Magic Wood O Magic Wood Gente Ele simplesmente Ele ignora O seu player O que acontece Você não vai O seu nome O seu ícone de invocador Não vai aparecer Por outros players Enquanto você estiver usando Isso aqui Ou seja Você consegue ficar Senamente a Invisível E o que acontece também Quando você tomar uma poção Ele vai pegar o efeito Da poção E tirar as partículas Por exemplo Eu vou pegar aqui A poção de Swiftiness Ele tem que tirar As partículas disso aqui Que é o que está escrito na Wiki Se não tirar O jogo está me desmentindo Basicamente Ele tira as partículas De Swiftiness Está vendo Ele tirou as partículas E agora estou correndo rapidão Mas ele tirou as partículas Basicamente Porque ele é um monte muito bom E ele faz isso basicamente O próximo É o Obsidian School E o Obsidian School Ring O que é isso gente A Obsidian School Ring Ela é um clã de Obsidian Que faz você ter Total imunidade A lava E o Obsidian School Ring É um anel de Obsidian Que você pode colocar No seu baú Para você não precisar usar Um tipo de espaço No seu inventário Isso aqui vai fazer você Ter total imunidade Você não vai ter mais Dano de lava Continuando galera A gente tem aqui O Port Key E o Sound Recorder Que eu já expliquei Para vocês lá naquela parte Então eu vou explicar O Port Key Para vocês O Port Key Ele é uma chave de portal Eu posso linkar isso aqui A qualquer lugar Por exemplo Eu posso clicar aqui Ele vai estar linkado ali O que acontece Se eu jogar o Port Key No chão Depois de 5 segundos Ele vai perder o encantamento Você perdeu o encantamento Perdeu E se eu pegar isso aqui no chão Se eu pegar isso aqui no chão Eu sou teleportado Viro Mas Giovanni Quem souber do mod Por exemplo Eu não vou conseguir Trabalhar o amigo Porque ele vai saber do mod Ele não vai pegar o Port Key Aí que você engana Meu caro amigo Meu caro fofo Eu não vou fazer o exemplo Com o diamante Porque hoje em dia Se você joga com o mod Diamante Não é nada Sabe o que é mais difícil Com o diamante? É Enderpeel Então a gente pega aqui Uma Enderpeel Um diamante Eu vou vir aqui Pegar uma Craft Stables Ali também Aqui tem Tá preparado Porque aqui a gente é A gente é preparado A gente tem um Port Key Em forma de Enderpeer A gente pode linkar aqui Linkei É porque quando mostra Sem shaders Ele tem uns efeitos Bem legalzinhos Mas não é foda Tá com shaders Pena E eu vou jogar A Enderpeel vai perder o encantamento Olha que legal Ela vai perder o encantamento Tem a minha aqui também Nossa quantas Enderpeel Aí eu pego as duas E sou teleportado Uau Sim você consegue Trolar os seus amigos Com o Port Key Continuando A gente tem mais Uma seção de itens A gente tem aqui A Spectre Key Que quando você puxa ela Você é teleportado Pra essa dimensão Galera Onde você consegue Fazer o que você quiser Nessa dimensão O shaders bugou a dimensão Mas basicamente É uma dimensão vazia Tá vendo? É porque o shaders Buga ela É uma dimensão Bem clarinha Vazia Vou botar um Hopper aqui É que o shaders bugou a dimensão Mas se você tira o shaders Você vai ter uma dimensão Bem legal pra você E você consegue fazer o que você quiser Nessa dimensão Sem se preocupar Que você vai ter Um lugar pra você Você pode fazer um lobby Pode vir aqui Quebrar o bloco do chão Colocar um negócio Colocar outro Fazer uma mini máquina É que o shaders Meio que bugou a dimensão Mas fazer o que? Shaders né? É foda Tira o shaders Então quando você for Entrar nesse lugar aqui Pra você não ficar bugadão Mas vamos voltar lá É isso que a Spectre aqui faz Ela faz isso Ela te leva pra uma dimensão Onde você pode fazer o que você quiser É uma dimensão bem pequenininha Bem legalzinha E vamos pro próximo bloco A gente tem a Stable Enderpeel A Stable Enderpeel Ela é uma Enderpeel Que ela não Teleporta você jogando Quando você colocar ela no chão Depois de 7 segundos Todos os mobs Que tiver perto dela Vão se teleportar pra onde ela tá Tem que esperar uns segundos aí Eu fui teleportado também Ó Eu fui teleportado Porque eu joguei Mas é É que tem um jeito de você fazer Com que a Stable Enderpeel Teleporte tudo Perto dela Pra onde ela tá Aí você consegue fazer Com que Os mobs Teleportem pra onde ela tá Ó Calma aí Ah é A galinha foi teleportada Pra onde ela tá Vamos lá galera Continuando aqui Com os blocos A gente tem o Time in a Bottle O time in a Bottle É um bloco que ele acumula tempo Enquanto você tiver Logado no seu Minecraft Então você pode deixar o seu servidor Que ele vai ficar acumulando O que que isso aqui faz? Com o tempo que você acumula No time in a Bottle Você consegue usar Em coisas do Minecraft Por exemplo Uma fornalha Ah mas Giovanni Que que você vai fazer? Quero esquentar Por exemplo Quero esquentar uma carne Refinar uma carne Eu venho aqui Boto a minha carne Vai demorar pra caramba Com o meu time in a Bottle Eu posso Aumentar esse tempo Ó Ó Rapidão Ele tem um efeito Muito legal Só que como a gente Tá com shaders Né Ele não vai mostrar O efeito Aí eu tô ficando triste Que esse shader Tô ficando triste Aí eu não Ó Não vai mostrar Que triste Eu vou tirar o shader A gente vai ver esse efeito Rapidão galera Eu vou tirar o shader E eu já volto Galera Voltei aqui Ó o time in a Bottle Esse aqui é o efeito Do time in a Bottle Né Tá bem triste Desrepressivo aqui Mas o shaders Ele buga esse efeito Infelizmente É um efeito Bem bonitinho Ó Ele faz isso aqui Ó Quanto mais tem você tiver Ele mais acumula Tá vendo Ele tem uma estrela Bem chique E você pode botar O seu time in a Bottle E ele vai Acumular tempo Numa garrafa Esse é o sentido Do bloco Continuando aqui A gente tá No time in a Bottle A gente tem o Blaze and Steel Blaze and Steel É um isqueiro Onde o fogo Ele pega mais forte Esse fogo Ele é muito mais forte Ele vai se espalhar mais rapidamente Ele vai queimar mais intensamente Ele vai fazer tudo mais intensamente Ele é basicamente um Blaze Em forma de isqueiro O Eftoplasma Que eu já expliquei pra vocês E a gente tem a Ender Letter A Ender Letter Galera É uma carta Onde você pode colocar um item Por exemplo Uma Spectre Core Aqui Chique E uma Magic Hood Vou mandar isso aqui Pro meu amigo E você pode Mandar isso aqui Pra alguém Eu venho Boto meus itens Fecho a minha carta Tá aqui Boto no correio Opa É Boto aqui No correio Deixa eu tirar um óculos Eu boto aqui Na minha Ender Mailbox E E Eu não consigo mandar Pra mim mesmo Olha que legal Ah Mandou pra mim mesmo Aí basicamente Como eu não consigo mandar Pra mim mesmo É foda Mas eu boto aqui E vai nessa mesma caixa Pra alguém De algum player Tô jogando com você Ou seu amigo E tal É bem legal Pro servidor Todo mundo tem que ter uma Dessa e tal Aí vai todo mundo Trocando correspondência Trocando item Ah chique Cheiroso Ó Tamo aí Duas pedras Obrigado mano Duas Tô aí Dois diamantes Daora Suave Aí você manda pra todo mundo Depois que você pegar os itens aqui A carta some Basicamente Mas como eu não mandei pra ninguém A carta não vai sumir Isso aí Que que é Esse item Continuando Continuando aqui galera Vou fazer isso aqui tudo De uma vez mesmo A gente tem o Ender Bucket E o Water Reforced Ender Bucket Esse aqui é o de água Mas ignora O que que esses itens fazem Vamos lá São baldes Só que com efeitos especiais Giovanni Como assim efeitos especiais Meu Deus do céu Marvel Não Não é Marvel A gente vem aqui por exemplo Numa fonte de água Vou achar uma fonte de água Aqui tem um rio E o que que ele faz Esse Ender Bucket Ele tem a propriedade De não precisar você pegar Na nascença da água Ele vai procurar Por exemplo Olha a quantidade de água Mas eu quero pegar Mas eu não sei onde ela começa Eu posso vir e apertar aqui Ele vai pegar a água Que tá lá em cima Basicamente Era pra pegar a água Que tá lá em cima Ô decepção Meu Deus do céu Mas ó Eu venho aqui Ele pega a água Tá vendo Não precisei clicar lá em cima Na fonte dela E eu peguei a água E o que que o Reinforcing Ender Bucket faz Você consegue acumular Muitos baldes de água Num mesmo balde Basicamente ó Você vem e vai Desacumulando Nesses baldes de água Então Em vez de você ter um balde Tipo Ah eu vou levar 16 mil baldes Você não precisa fazer isso Você só precisa De um reforço De que você pega Vários do mesmo líquido De uma vez só Bem prático Esses são o que que Esses baldes faz E a gente tem aqui A fofa Da Escape Rope Galera Que é o próximo item Que eu quero mostrar pra vocês Que é o que que é isso É basicamente Uma corda de escape Você entrou numa caverna Não sabe Como sair Ai meu Deus Muitos esqueletos A Escape Rope Ela vai achar A saída pra você Ela vai te teleportar Pra saída E pode ser usada 21 vezes É o único dado Que eu lembro Que eu vi no site Ela vai dar Você vai fazer assim Ela vai procurar uma saída Ela pode demorar até 1 minuto Ela achou a saída E vai fazer você sair da caverna Basicamente o que ela faz É te livrar De monstros chatos É isso que a Escape Rope faz Ela tem um crafting Bem legal Acho que até Ela tem um crafting Bem fácil Os buckets de Ender Eu vou mostrar o crafting Pra vocês Que eu esqueci Esses são os crafting deles E vamos pro próximo item Meu Deus Esse mod é enorme A gente tem aqui A Lava Wonders Que faz você andar Sobre a lava É bem intuitivo Eu acho que é bem intuitivo Essa explicação Você conseguir andar Sobre a lava Vou botar aqui lava Botei a lava Eu consigo andar Sobre a lava Com a Lava Wonders Estou andando Sobre a lava Let it go Let it go Não é let it go Aqui é Lava Store Aí a gente consegue Andar sobre a lava Por causa dessa Lava Wonders E o próximo Que agora que a gente Também consegue andar Sobre a lava Oh fofo Oh fofo Tá A Lava Wonders Faz eu andar Sobre a lava Certo? Então Eu também tenho A Water Walking Botei Que faz eu andar Sobre a água Uau Giovanni Você está andando Sobre a água Sim Eu estou andando Sobre a água Mas não vale Se você se afogar Assim Então você tem que Andar sobre a água Literalmente Que você consegue Andar sobre a água Como se ela fosse Um bloco sólido Muito legal E tem essa aqui Que é a Obsidian Water Walking Boots Que você consegue Andar sobre a lava E água Não lembro Mas é mais ou menos Isso que essas botas Fazem Ó O crafting delas Aqui ó Você precisa dar Obsidian Water Walking Books né Que você faz com a Water Water Walking Books Que você tem que encontrar Em o oceano Os movimentos Os monumentos do oceano E você consegue fazer Essas três botinhas Bem chiques Meu Deus Tá enchendo aqui já Próximo bloco Que eu quero mostrar pra vocês É o Runic Dust E o Runic Pattern O que é esse Runic Pattern? Eu preciso Transformar primeiro É basicamente Você Você pega esse pozinho Que é Um pozinho Que você paga no chão E você consegue fazer Desenhos com esse pozinho Tá vendo? Você consegue fazer desenhos Com ele E basicamente Você consegue também Colocar esses pozinhos Você consegue Você consegue fazer padrões dele Pra você não precisar Ficar repetindo Fiz aqui um Runic Pattern Bem chique Pega um papel Bato nele Eu fiz um Runic Pattern E agora eu consigo Ficar duplicando esse pozinho Ó Ó Ó Bem chique né Só com o Runic Pattern Eu dupliquei todos esses pozinhos E é isso Você consegue fazer Esses tipos de Desenhos com esses pozinhos Pra você fazer esse Runic Pattern É só você pegar um papel Ó Eu preciso de um papel liso Esse aqui é o Runic Pattern Normal Eu preciso de um papel Aí eu bato com ele Ele vem do Runic Pattern E eu consigo duplicar Esse desenho que eu fiz Sem eu precisar fazer de novo Bem chique É isso que esse Item faz Tá acabando o meu inventário Meu Deus do céu Continuando galera Eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês A Super Lubrificante Boots O Super Lubrificante Stone A Super Lubrificante Ice A Super Lubrificante Platform E a Filtered Super Lubrificante Platform Isso aqui é Basicamente Você ficar Super Lubrificante Manteiga Você vai ficar Uma Manteguinha Fofa E você Tudo Tudo que você passar Vai começar a deslizar Basicamente Você vai deslizar em tudo Com essa bota Essa Stone Ela vai deslizar Você consegue fazer Ela pra deslizar Como se fosse gelo Só que ela é muito deslizante Muito Muito deslizante Esse gelo Mesma coisa É um gelo Isso aqui E essas aqui são plataformas Igual aquelas Que você Você passar Pelo meio Você Não acontece nada Mas o que acontece Você consegue fazer Isso aqui também Com itens Com esse tipo De plataforma branca Isso aqui é uma Plataforma de filtro Com o filtro de itens Que eu já ensinei Como faz Você consegue Falar o item Que pode passar E o item Que não pode Se você colocar Que o item Pode passar Que só tem isso mesmo Aí quando você jogar Um item Ali Eu pegar o item Que tá aqui Ele vai passar Basicamente Ele passou Você viu Ele passou Outros itens Não passariam Ele passou direto Esse aqui Passou direto Mas como ele tá No filtro Ele vai passar Basicamente Vou deixar aqui E já vou Continuar aqui Galera Tem muita Muita coisa ainda Meu Deus do céu Próximo É o Demon Sword Com Anchor O que é esse Anchor Essa Spectre Anchor É uma coisa Que você coloca Na bigorna Junto com uma espada E você consegue Colocar uma Âncora nela O que acontece Que quando você morrer Ou coisar seus itens Você não vai perder Essa espada Ou qualquer outro item Que você colocar Com Anchor Com esse Spectre Anchor Que a receita É desse jeito Bem simples Também Usa aquele Ectoplata Isso aqui galera É o Spectre Illuminator O Spectre Illuminator É uma coisa Bem interessante Que é uma iluminação Falsa Deixa eu Deixa eu botar aqui Um 19 mil Aí ó Eu vou jogar Isso aqui no céu E ele vai subir E vai iluminar Uma área Tipo vai iluminar Uma área bem grande Ele vai tá lá subindo E vai iluminar Uma área bem grande Bem chique Ele tem que parar No céu pra iluminar Ó iluminou Viu que iluminou Tudo aqui Ele iluminando Tudo aqui Eu posso tirar ele Ó Eu preciso lá em cima Tirar ele Eu bato com o direito Aí ele vem na minha mão Ou caso eu não Consiga subir lá em cima Pra tirar ele Eu posso fazer o Blackout Pounder Que faz desse jeito E com esse Blackout Pounder Quando ele iluminar Eu só posso bater Num dos blocos Que ele iluminou E fazer um Blackout Mesmo Como o nome já diz E basicamente Ele vai ser dropado Vai dar uma lagadinha E ele é dropado O Splat Illumator Faz desse jeito Com Luminous Power Que você faz Com esse Glowing Mushroom Que você encontra No meio das cavernas Tá É bem simples Fazer também Continuando Ah deixa eu tirar Essa bota Se não Acabou com a minha vida Tem os três filtros Os filtros Que eu já tenho pra vocês O filtro de posição Que ele vai deixar Uma posiçãozinha Assim que eu vou ensinar Pra vocês Usar esse aqui também O filtro de entidade E o filtro de item Que eu já ensinei Pra vocês Você bota o item aqui Pode botar o White Ou Blacklist E agora vamos Pros dois que eu gosto Muito Que é o Headstone Remote E o Headstone Activator Headstone Activator Basicamente ele ativa Headstone Ó por exemplo Ele dá um sinal De Headstone Ele dá um sinal De Headstone Ele vai desligar Também Ele desliga Logicamente Ele dá um sinal De Headstone Esse aqui é um sinal De Headstone Versátil Ele dura 100 ticks É tipo É um sinal De Headstone portátil E o Remoter Que é o mais da hora Você consegue ativar As coisas de longe Ó Acendi aquela lâmpada Fiz aquele display Você disparar E fiz aquela porta de ferro Porta fofa Abrir Como que você fez isso Giovanni Que foda Gente é muito Muito simples Pra isso você fazer um Headstone Rebooter Que eu tenho um aqui Esse aqui não tá configurado Eu vou até quebrar o meu configurado Só de três filtros Ou mais Ele tem vários espaços E com esses filtros Você precisa também Agora selecionar esses blocos Eu vou pegar Eu quero ligar essa lâmpada Eu quero ligar esse dispenser E eu quero Abrir essa Iron Door O que que eu vou fazer Eu vou abrir meu Headstone Remoter Com o Shift Primeiramente a gente vem Vai vir aqui primeiro na bigorna Não posso esquecer disso Antes Ai eu me confundindo Você vai setar a posição de cada um Esse aqui vai estar setado Na Q Nesse bloco Esse aqui vai estar setado Nesse bloco E esse aqui vai estar setado Nesse bloco Simples Você tem a posição de cada um O primeiro ali É a lâmpada Quando eu segurar ele vai mostrar pra mim Ai eu venho aqui Boto aqui Boto o item Não o item aqui não Eu venho aqui Troco o nome Se você quiser Só não preciso trocar o nome Mas se você quiser é melhor Pra você saber o que cada um faz Venho aqui Boto lâmpada Ai eu abro aqui Meu Headstone Remote Com Shift Clique Boto o negócio ali em cima O filtro E boto a lâmpada Ai quando apertar Eu já vou ter ali A lâmpada pra acender Tá vendo Mesma coisa com os três Eu tenho o do dispenser E tenho o da porta Eu venho aqui Com o do dispenser Ó Vou vir aqui Coisa aqui Tá 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 Dispenser Dispenser Tá 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 E venho aqui Abro o Headstone Remote Com o Shift Boto o dispenser Pronto Agora também tem o dispenser ali Ó Viu E agora eu vou fazer a porta aqui Rapidão Ó Eu boto aqui Dor É com dois O É com dois O A gente é do bilingue A gente faz aqui A gente faz Nossa A gente faz Nossa Fisque Ai a gente vem aqui Bota aqui Não é o de cima Né meu anjo Ali é o ícone E bota aqui a porta E pronto A gente tem a porta aqui também Vou ensinar o que é pra vocês O de cima É o filtro E o de baixo É o ícone Eu posso colocar uma espada Nessa porta Ó Aí quando eu coisar Nessa espada Ela vai ativar ali Tá vendo É basicamente um controle remoto De headstone Eu acho meio roubadinho Né Mas tem no mod É pra usar O próximo O que eu tenho que mostrar pra vocês Tá acabando Amém Jesus Amém A gente tem os itens de espectro Que faz com aqueles negócios de espectro São mais fortes que os itens normais Do Minecraft Ou de diamante E essa espada bate em espírito Esse summoning pendulo É um É um pendulo De É um tipo uma Anchor Sabe aqueles golden laço É um golden laço Que você pode pegar Até cinco entidades Peguei três Peguei quatro É aqui Se você bater no negócio Peguei cinco Até cinco entidades Eu posso pegar com summoning pendulo E eu posso jogar As cinco Na ordem que eu peguei Tá vendo Aí eu tenho as cinco entidades Que eu peguei É bem legal Esse summoning pendulo Bem chique também E os próximos itens São os ovos Os ovos de tempestade Storm Rain E Sun Eu Quando eu jogar um ovo desse Por exemplo Joguei o ovo de Rain Ele vai fazer Essa nuvem E ela vai subir Quando ela chegar lá em cima Ela vai fazer O tempo inteiro Mudar pra essa nuvem Ela vai demorar um pouco Pra subir Eu vou jogar já A de Sol também Porque ela sobe Ela vai fazer o negócio Fazer a sua Fazer um cataclisma E a de Sol já vai subir Vai acabar com essa palhaçada Ela subindo Que fofa Eles crescem tão rápido A de Sol subindo Pra acabar com a vida Com a palhaçada dela A Sol sobe E tira a chuva São esses ovos De tempestade Que eles são bem fáceis Ó Fácil Fácil não é É trabalhozinho Mas você tem Assim A sua recompensa Que é poder Controlar o clima Sabe Uma coisa mais A gente também tem aqui O Magnetic Que é um encantamento Que faz Quando que faz Você puxar as coisas Pra você O encantamento Desse mod E esses são todos Os itens dessa bancada E vamos pra Finalmente A última coisa Que eu preparei Desse mod Eu preparo Aqui pra vocês As Chaminés De teleporte Eu falei Tem umas nove coisas Nesse mod Que teleporta você As chaminés De teleporte Você pode Especicular elas Colocando Bricks no chão Botei quatro Bricks aqui no chão Isso aqui já é uma Chaminé pros caras E o que que eu faço Com a minha chaminé Eu venho aqui É Eu Esqueci o nome É Signe É o Flussigne Eu venho aqui Na minha bigorna Boto o nome Na meu Flussigne Por exemplo Larissa Botei aqui E quando eu bater Com a Larissa no chão Ela vai transformar Os blocos ali Tudo em verde Esses blocos em verde Quando eu entrar Numa chaminé De teleporte E eu tiver Esse negócio Chamado Flu Que é esse Negócio aqui Flu Flu É Flu Dá mais fácil Aqui porque Aqui eu consigo Ver a receita Mais fácil O Flu Quando eu tiver Esse negócio Chamado Flu Eu vou poder Teleportar Eu venho aqui No chat Escrevo Larissa E teleporto Pra chaminé Da Larissa Olha que legal Que chique Mas você precisa ter Flu Se você não tiver Flu Não vai funcionar Da lá não Isso aqui É o Flu Put O Flu Put Família Nossa Eu falei Família Ele vai armazenar Até 128 Pozinhos de Flu Pra você ficar Teleportando De chaminé Pra chaminé E finalmente Ah Finalmente Nada Tem mais item Tem mais item Tem só mais Isso aqui De item Vai acabar Tô morrendo Já Tanto falasse Então Nossa Pelo amor de Deus Eu tenho aqui O Magic Bean E o Laser Magic Bean Ambos são ovos do pé do feijão Do Jonas Do pé do feijão O Laser Magic Bean E o Magic Bean São diferentes O Magic Bean Ele faz uma puta escada Ó Isso aqui é uma escada Pra você subir e descer Muito rápido Ó Olha Olha a velocidade Olha a velocidade Que você pode subir e descer as coisas E no final do Magic Bean Ele vai te dar essa caixa Que se você quebrar No Vanilla No Vanilla No Vanilla Não No 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 modo normal Ele vai te dar Muitas recompensas Tá vendo Uma emeralda O ouro E um Golden Egg Ah Deixa eu descer agora Que o pai também consegue descer Ah Tá descendo Quando ele chegar lá no finalzinho Ele vai Ficar mais lento Esse Golden Egg Ele vai te dar uma galinha Dos ovos de ouro Que vai ficar dropando Lingote de ouro Pra você E o outro Né Que é o O Laser Magic Bean Tô tentando subir No fofo E aí fofo Vai deixar eu subir Não vai deixar eu subir Acabei de morrer Coisa normal Acontece todo dia Acontece nas melhores famílias Ó Vou Vou tá tentando subir aqui Não Giovanni Não Aí Aí Consegui subir Consegui subir Consegui subir Ele vai fazer só uma escadona Pra você Ele sobe muito rápido Tipo Meu Deus do céu Eu descontrolo Meu Deus Eu vou cair Meu Deus do céu Parece que Ah Aí ele sobe muito rápido Aí só que Ele não tem né Recompensa no final Aí se você quiser quebrar Se você quiser quebrar É só você cortar aqui Que ele vai quebrar tudo E você tem os ovos de ouro Da galinha Da galinha lá em cima Pra você Gente Basicamente Foi tudo isso Que eu consegui Estudar esse mod Ah não Tem mais uma coisa Aqui galera Tem mais isso aqui Que é o Divine Roads O Divine Roads galera É um bloco muito legal Que ele funciona 11 por 11 por 11 Ele acha Minérios pra você Esse aqui é o Divine Roads De carvão Tá vendo esses blocos São minérios de carvão Que meu Divine Roads Tá achando Quando eu minerar Ele vai tá ali E ele acha pra mim Os blocos de minério Por exemplo Eu tenho o Divine Roads De todos esses itens aqui No Minecraft Vanilla Esmeralda Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Cada item desse né Um Divine Roads Eu preciso de um Divine Roads Diferente Só que quando você Adiciona mods Ah adiciona isso Não é o mecanismo Aí eu vou ter o Divine Roads De Osmium também Por exemplo Que é um bloco do mecanismo né Tô indo lá embaixo Pra ver se esse meu negócio Aqui é ativa Só pra ver se eu mostrar pra vocês Porque esse aqui Ó ele ativou Ó a Redstone ali Tem Redstone ali ó Aí eu venho Sigo isso aqui Ó a Redstone que chique Viu Essa aqui que são as Divine Roads Não é difícil fazer Esse é o mais engraçado É um item muito quebrado Mas ele não é difícil fazer Ó O Divine Roads Ela é desse jeito Não é difícil fazer E galera Basicamente Foi esse Todos os blocos E itens Do Random Things Que está na votação Do Discord do canal Eu espero que vocês tenham gostado Deu trabalhão Porque cada coisinha Eu já tive que estudar Fazer um negocinho legal Pra vocês Eu estudei esse negócio Deixa seu like Dá o seu curtida Fala o que você achou No comentário Se inscreve Que eu estou chegando Eu estou chegando a 3K Pensou chegar a 3K Antes do final do ano Como que você acha Que eu amo Porque eu vou me sentir Uma Anitta Anitta fofa Cheirosa Mas é isso galera Obrigado por ter assistido o vídeo Muito obrigado mesmo Espero que vocês tenham gostado Do canal Do vídeo De tudo mais Da Chaminela Arista Que não tem nada E galera Não precisa se inscrever Ver os outros vídeos do canal E eu estou muito feliz Me dei dicas de vídeo Que vocês querem ver Estou muito feliz Com o desempenho do canal E isso tudo é graças a vocês Obrigado galera Até a próxima Fui Tchau